o fim dos câncer aqui é o nosso segundo vídeo falando aí para você como é que será o amor para você aí você é novo no canal se inscreva de seu like compartilhe nossos vídeos né ativa o sininho para receber notificações porque nosso canal aqui ó todo mês o seu ciclo terá previsões e sempre dois vídeos ok esse aqui é o segundo você quer saber do primeiro ano final do que da tela da tela final desse vídeo você é só clicar e já voltar para o vídeo anterior vamos saber do amor como que será a terceira e a quarta semana do mês de maio de 2019 para você câncer a terceira quarta aí o a carta da montanha e a carta da cruz o amor a gente está falando aqui na terceira semana fechando o mês de maio para você câncer o amor saiu a carta aí da montanha ela sempre fala em desafio então a gente falando enquanto o amor né enquanto o casal então é uma fase desafiadora uma semana difícil mas o casal aí não deixa de lutar ok porque como fechar aqui ó saiu aqui para você o mês de maio na quarta semana saiu a carta da vitória a carta da cruz então ela fala de sucesso então aqui ó desafios a vida a dois depois do desafio vem sempre aprendizado e aqui para vocês ó fechando o amor saiu a carta da vitória então de repente da nova aquisições a vida a dois de repente aí pensando em casamento né firmar o casamento ou até mesmo né o quanto casal já firmado em casamento de repente a aquisição do bem próprio aí de repente a casa da casa própria né de imóveis adquirir novas propriedade para vocês aí ok vamos saber agora como é que será aí trabalho e finanças câncer nessa terceira e quarta semana do mês de maio de 2019 vamos lá terceira e quarta saiu a carta da foice e a carta do coração a carta da foice aqui na terceira semana câncer no trabalho e a carta da finanças ela fala assim ela disse que você colhe o que você planta então seguinte é um momento assim você que estudou bem para resultado de teste né seleção de emprego ó você vai colher bons frutos aí nessa terceira semana em relação ao trabalho uma seleção de trabalho para você de emprego você que tá desempregado aí câncer ok então é um homem também uma fase de transformação para você enquanto trabalhando é um momento assim de transformação né o que é que diz aqui para você também finalizando aqui né no trabalho e finanças saiu a carta do coração melhor das cartas viu ela carta dos apaixonados né então assim então momento que você tá sentindo bons assim fluido né você tá no trabalho você tá sentindo assim que tá no lugar certo que tá fazendo o que gosta e quando a gente tá fazendo isso radiando energia não pode rir de muito né de repente a nova promoção pode surgir com isso e as financeiro também né aumentar para vocês aí né então uma excelente semana para você de colher resultados para vocês trabalho ok câncer vamos saber aí da saúde finalizando o mês de maio para você câncer a terceira e quarta saiu a carta da raposa e a carta aí da criança terceira semana aqui na saúde câncer saiu a carta da raposa é uma carta da alerta né ela fala cuidado energia à sua volta né pessoas que tendem a tentar afetar um pouco sua energia espiritual mas aí ó com jogo de cintura você vai tirar você terá sorte para passar por esse momento mas cuidado e com pessoas que não possa afetar te sugar a sua energia ok te afetar aqui saiu a carta da criança aqui fechando aí o mês de maio né na quarta semana a carta da criança fala de fertilidade também pode ser a chegada de um novo membro na família ok então mas é um momento assim ainda bem que você tá sentindo-se leve né com muita vitalidade é um momento até de curtir a si mesmo né então momento que você vai estar radiando energia né então bem espiritualmente mentalmente fisicamente aí fechando né na saúde aí para você câncer muito obrigado pela sua visita sempre no final dos vídeos aí a tela final aí você já tá vendo aí você quiser voltar para o vídeo anterior partir voltar para o mês de abril também o que as previsões do seu signo muito obrigado pela primeira visita todo mês terá previsões aqui seu signo câncer obrigado